Se você tá querendo assistir um filme misterioso, com pitadas de terror, com muito suspense, com uma reviravolta perfeitamente articulada, eu vou falar pra vocês hoje sobre A Jaula, o novo filme espanhol da Netflix, que assim, vai valer muito seu play, é 1h40 que você vai ficar ali preso nessa história doida, e que tem um final que vai te deixar ali pensativo, vai te deixar cheio de dúvidas na cabeça, eu tenho uma interpretação desse final, até acho que o filme no geral foi baseado numa história real, que eu também quero falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, então, se você quer saber mais um pouco sobre A Jaula, fica aí, porque hoje eu vou falar sem spoilers no começo do vídeo sobre o filme, e da metade pro final eu quero falar com spoilers, debatendo sobre o final, o que eu interpretei dele, e também sobre a tal história real, e falar sobre o filme no geral, tem bastante coisa pra gente falar, mas antes de começar o vídeo, não esquece de já deixar o like, que é muito importante, se inscreve aqui no canal no botão vermelho, e claro, comenta lá embaixo a sua teoria sobre o que aconteceu naquele final, o que você achou do filme no geral, e se você ainda não assistiu, me conta se você pretende assistir, que eu quero muito saber. Esse longa já começa no meio da noite, e vemos um casal voltando pra casa depois de um jantar, e eles encontram no meio da estrada uma garotinha perdida, e a levam pro hospital. A polícia inicia uma investigação pra descobrir quem é essa menina, porém, nesse meio tempo, esse casal acaba acolhendo a garotinha à sua casa, e aos poucos eles descobrem que essa menina sofreu um trauma grave, que a fez acreditar que ela precisa ficar presa dentro de um quadrado de giz desenhado no chão, uma espécie de gaiola fictícia, sendo que essa menina também não sabe se comunicar, várias coisas acontecem enquanto ela tá na casa desse casal, e muitos segredos, à medida que o filme vai avançando, são ali revelados, e a maioria desses segredos é bem obscuro, bem perturbador, e... A princípio, Jaula começa como um terror psicológico bem lento, porém, ele estabelece tão bem os protagonistas, que no caso são a Paula e o seu marido Simão, e ele também deixa a gente com uma grande incógnita referente à pequena Clara, que a gente fica ali pensando, o que que essa garotinha misteriosa e introvertida quer? Será que as coisas bizarras que começaram a acontecer têm relação com ela? Será que ela sabe se comunicar, mas ela não quer se comunicar? Tudo é apresentado nos dois primeiros atos desse filme, e fazem ali a gente se questionar, qual a intenção dessa garota? Será que ela tem algum mal dentro dela? Esse mistério em si é o gatilho pra gente assistir esse filme e sempre ficar preso na história, porém, nada funcionaria tão bem se não fosse o elenco muito bom, todos eles têm uma química ótima, e também todos eles têm uma personalidade única, principalmente a protagonista, que é a Paula, porque a gente vai acompanhar mais a história dela do que a de todos os outros personagens. Então quanto mais ela enlouquece, mais a gente fica preocupado com a sanidade mental dela. E assim, será que a Clara, que a Paula tá tentando tanto proteger, é realmente uma pessoa que precisa de proteção, uma garotinha que tá necessitando de ajuda, ou será que não? É, todas as questões que estão colocadas na nossa cabeça em relação ao que tá acontecendo com a Paula, só faz a gente pensar que esse filme mostra o quão frágil pode ser uma mulher, mas o quão determinada essa mesma mulher pode ser, e o quão a gente subjuga uma personagem feminina tentando sempre apontar os erros, né, da paranoia dela. E esse conceito ainda de paranoia entra muito em debate quando uma trama aqui é abordada pra Paula, que no caso é a trama dela querer ser mãe. Isso se torna um grande ponto de ignição para todos desacreditarem dela, principalmente quando a Clara desaparece. E as pessoas já não estavam nem botando fé no que a Paula tava falando, e depois desse desaparecimento as coisas vão de mal pior pra ela. Tanto que esse é o ponto do filme, né, no momento da loucura, que ele se estabelece muito como um bom drama, porque além dele conseguir ser um suspense e um bom terror, ele também consegue entregar momentos de drama que a gente simpatize com a protagonista. E além de tudo isso que eu falei, o mistério do Giz também, que eu aposto que vocês devem ter visto nos materiais promocionais, no pôster e no trailer, também é uma coisa que vai deixar ali você bem fixado, é um suspense atenuante envolvendo esse tal Giz, e quando você realmente encontra o significado disso, é aí que esse filme realmente se torna um terror desagradável, indigesto, incômodo, nojento, intragável e até mesmo realista. E olha, pra dizer que é realista, eu fiquei bem incomodado com o que eu vi no final. Mas bem como nem tudo é perfeito, os diálogos aqui do filme são um ponto fraco dele, tem alguns momentos que alguns diálogos do Simão, por exemplo, não acrescentam muito na narrativa, não agregam muito, então o filme poderia ter diminuído alguns diálogos e diminuído o tempo de rodagem, não que fosse algum incômodo do tempo de rodagem, mas os diálogos não são lá, essas coisas. Mas a história no geral compensa, e o último ato com a reviravolta é a cereja do bolo pra tudo isso que a gente assistiu. Tanto que o diretor fez uma coisa muito legal aí nesse final, porque ele conseguiu intercalar perspectivas diferentes de personagens diferentes, pra contar a real história por trás de tudo. No geral, esse filme conseguiu entregar muito bem a sua proposta, o enredo foi bem trabalhado, ele me deixou satisfeito ali no desfecho, então pra mim foi daorinha o que aconteceu, óbvio que nem tudo tem uma solução, e isso chegou a me incomodar um pouco, tanto que eu quero falar um pouco mais sobre isso nessa parte agora com spoilers, mas ainda vale ser o pleno Netflix, é um bom entretenimento, que eu aposto que você vai curtir. Mas antes de continuar aqui, porque agora falaremos com spoilers, não esquece de deixar o like se for sair do vídeo, se inscreve no canal no botão vermelho, e comenta lá embaixo se você pretende assistir o filme lá na Netflix, e se você já assistiu, fica comigo pra gente falar um pouco mais sobre ele. Chegando ao último ato do filme, nós descobrimos que o grande vilão de toda essa história era o vizinho da Paula, no caso, o Eduardo. Ele prendia a Clara no porão dele, e ele também foi o responsável pelo desaparecimento da Ingrid, que era uma jovem que desapareceu alguns anos antes. E na reta final desse longa, nós voltamos ao começo dele, e vemos toda a trajetória desses dias, sendo mostrada pela perspectiva do Eduardo. E esse momento se torna crucial pra gente entender algumas coisas, já que ele conecta as perspectivas perfeitamente bem com o resto da trama. E ele nos entrega várias respostas, como por exemplo, como a Clara desapareceu na estrada, que no caso foi quando o Eduardo mandou ela seguir as linhas da estrada pra ir até um hospital, já que ela tava precisando de cuidados. Depois ele colocou caco de vidro nos potes da casa da Paula, pra amedrontar o casal. Ele também tentou capturar a Clara. Todo o alvoroço que tava acontecendo na vida da Paula e do Simão, era culpa do Eduardo. E a própria mulher do Eduardo sabia que ele prendia a Clara no porão, e ela não abria a boca, não falava um A, não questionava o Mário. E nesse momento final do filme, nós vemos que a Paula descobre tudo isso, e ela vai até a casa do Eduardo confrontar ele. E ela tenta até mesmo encontrar a Clara, que pode estar escondida ali dentro, mas o Eduardo ataca a Paula com um martelo, em uma cena agonizante, e a cara desse ator tava lhe dando muita raiva. Não sei vocês, mas nem eu tava assim, pistola da vida, eu só queria dar várias marteladas na cara dele. E ele puxando o martelo depois do ombro da Paula, meu Deus, foi doentia essa cena. Eu sei que nesse final aí todo eu tava agonizado num nível, que eu não consigo descrever aqui pra vocês. Tanto que logo depois, né, do Eduardo atacar ali a Paula, ele leva ela pra dentro do porão secreto, prende ela lá, e a Paula e a Clara armam um plano com o Giz ali, pra tentar fazer a Clara escapar. E esse plano foi bonitinho demais, a Clara usando o Giz ali pra fugir, foi uma cena bem esperançosa pra esse final, principalmente porque ela tava tão traumatizada durante todo o filme, com essa tal gaiola fictícia, que o Eduardo criou pra prender ela, que ela só conseguia se locomover com o Giz. Mas ela até teve que superar nesse final, esse tal medo, pra ela se salvar e também salvar a Paula. E quando ela chegou perto de falar pro Simão que a Paula tava no porão do Eduardo, a mulher do Eduardo apareceu, capturou a Clara e levou ela pra dentro de casa novamente. E eu fiquei arrasado nesse momento. Ah sim, eu fiquei ainda mais arrasado, porque nós vemos que depois disso, o filme tem um corte brusco, que faz a gente pensar que até mesmo o desfecho que a gente viu ali pela aquela chamada de Zoom, foi gravado depois pra dar um final feliz pro filme, mas que o filme não teria um final feliz. Não sei se vocês sentiram essa mesma coisa que eu senti, mas o final não me parecia nada otimista como aconteceu. Pelo que eu entendi nesse final, a mulher do Eduardo libertou ele do porão, ele então acabou matando a Clara e a Paula, porque elas não poderiam sair mais dali, então ele acabou eliminando as duas. O Simão, que tava desconfiado do Eduardo, mandou a polícia investigar melhor a casa dele, e a polícia encontrou a passagem secreta na tal cozinha, e eu até cogitei que aquelas marcas de mão na porta da casa do Eduardo foi o estopim pro Simão chamar a tal polícia. E também, o que me deixa mais puto da vida, é não ver a Clara e a Paula nesse desfecho no porão. Porque se a polícia chegasse e elas estivessem vivas, a gente veria elas sendo resgatadas do porão. E eu acho que o filme até acabaria meio que nesse ponto, sabe? Ou elas sendo resgatadas vivas, ou não, que no caso aconteceu um não, né? Elas não estavam mais ali, demonstrando que elas realmente foram mortas. E daí que chega o ponto de confusão que me deixou bem pensativo, que foi aquela ligação do Zoom entre as duas, que parece uma refilmagem pra dar um final feliz pras personagens. Mas pra mim, no roteiro original, elas foram ali meio que desouvadas pelo Eduardo, e o Simon ali não apareceu no final, quando a Paula chama ele, porque só as duas estavam mortas, né? Então não tinha por que aparecer outros personagens. Não sei se faz sentido pra vocês isso que eu disse, mas eu não vejo um final otimista nesse filme. E lembra que eu falei no começo do vídeo que esse filme me lembra o caso real? No caso, eu tô falando do infame monstro de Amstetton, o Joseph Fitzgerald, que prendeu a filha em um quarto no porão, teve vários filhos com ela, a mulher dele sabia dessa loucura, ele viveu abusando da filha por vários e vários anos, até que um dia uma das crianças ficou doente, precisou ir pro hospital, e toda essa loucura dele chegou ao fim. Aliás, isso até me lembrou da abordagem aqui do filme, que a gente sabe que o Eduardo e a esposa tinham outros filhos, que a esposa não gostava que o Eduardo visse eles. Então, isso até me faz pensar que provavelmente a Ingrid, que acabou sendo morta, que era a mãe da Clara, também pode ser a mãe dessas tais outras crianças aqui do filme, fazendo uma conexão muito grande com esse tal caso real. Eu acho que o filme tentou seguir por uma linha diferente, mas, ao mesmo tempo, ele colocou vários easter eggs aí desse tal caso real, porque, gente, tá muito igual. Porque, pra quem não sabe, o Joseph até libertou algumas crianças que nasceram no porão pra viver ali com a esposa dele, e ter uma vidinha como se fossem filhos dele. Mas o filme aqui não deixa isso muito claro, né? Fica subentendido pra gente interpretar. E esse caso do Joseph, gente, é bizarro. E se a gente for parar pra pensar, se a gente for cogitar que naquela chamada de vídeo final, a gente viu a Clara num outro lugar, com uma pessoa que a gente não sabe com quem ela tava, e a gente viu ali a Paula num lugar também super diferente da casa dela, e o Simon não apareceu, isso também faz a gente cogitar que as duas tão mortas. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Ele foi tensa, amedrontador, agonizante, e eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dele? O que vocês interpretaram desse final? Coloca lá embaixo que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o like, e me conta se vocês curtiram ou não o filme. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau.